Por exemplo, aqui temos uma geladeira. Não entra ainda não. Tá frio? Temos um lixo. Temos uma... Não, essa aqui é a certeza que eu vou caber, né? Essa aqui é a casinha de cachorro, rapaz. Essa é maior do que aquela que ele entrou. Não, essa é muito maior que aquela. Essa aí cabe até o César Menotti. Essa mala... Ah, cabe de segar. Você acha que cabe também? E o carrinho de bebê... Vai não encostar o pezinho no chão. Vai dar tempo, não vai fazer isso tudo? Dá, dá tempo. Quer ver? Vamos aqui na geladeira. Isso aqui... Acho que isso aqui eu até quero colocar você dentro também, para ver se cabe. Como a minha atual forma física, eu acho que não cabe. Pode entrar? Deixa eu tentar eu para ver se funciona. Vai lá. Aí não cabe nem... Eu... Não, não cabe. Eu não caio. Não cabe nem da bunda para baixo. Não. É, isso aí nem com medida certa. Mais um. Gente, olha aqui, olha. Pode fechar. Cabe ou não cabe? Fecha. Cabe! Cobre, cobre. Essa aí está bom. Até o jeitinho que eu fiquei, olha. Olha, ficou direitinho. Geladeira, tum-tum, cobre. E agora? Lixo. Lixo. Segurar. Não, a gente ergue ou você entra? Ah não, põe eu lá dentro. Segura debaixo do braço, é igual pegar criança. Espera aí, vamos pegar ele aqui. Você pega ele... Ah, boa. Pega ele debaixo do braço. Eu vou pegar pela virilha aqui. Vai lá. Espera aí, calma. Vai lá, abaixa. Dentro do lixo eu... Será que cabe? Abaixa. Eu coube. Eu cabelo, né? Esse era aí. E aí, rapaz? Ih, ó. Bota quase. Vai ter que ser de cabeça pra baixo. Bota em tenta, tenta. Não, tenta não. Não, não, de cabeça pra baixo não. Fica assim. Vamos ver. Minhas pernas são compridas demais, cara. Não, mas daquele jeito estava dando. Daquele jeito estava bom. Estava dando não, é? Que isso, está doido? Ó, abaixa a cabeça pra frente. Abaixa, abaixa, abaixa. Não, ficou um pouquinho só. Tá bom, tá bom. Todo mundo não põe o saco de lixo assim, aquele resto. Vamos levar, tá bom? Capa aí, né? Isso, muito bom. E aí, né? Ser pequeno é bom demais. Essa foi quase. Aqui você entra, você acha? Entra. Já entrou? Você vai entrar de frente ou de fácil? Não, aquela lá eu virei lá dentro, cara. Não acredito. Você vira lá dentro? É. Não, não viro o que você está pensando, não. Não. Essa bota é maneira, hein? Sabe que número que é essa bota aí? Hã? 32. 32. Cabe ou não cabe? Ele vai vir. Nossa, cabe, ele virou. Ele virou. Olha o que é legal. Cabe! Boa. Levanta. Code, code, code. Pessoal, mas vocês estão rindo. A banda está tocando sete a nois e tal. Mas Chiquinho não é tão mais alto, não. Não é só o Chiquinho, não. Vem aqui, vem aqui, Chiquinho. Vem aqui. Olha aqui, o pessoal está rindo. Vem aqui, ó. Menino! Olha aqui. Quanto você mede? 1,63. Entra na geladeira. Entra. Sem chapéu. Vai. Olha só, ali entra. Ah, não peço. Ah, vai, vai. Vai lá, vai pra lá. Vai simbora. 1,63. Nossa banda também. Você viu, cara? Mala, mala. Mala? Ah, vou ter que tirar a botina de novo. Essa é trilha de suspense pra gente. Pisa aqui dentro. Só entra, só entra em pé, só entra em pé. Tá. Cabe ou não cabe? Cabe? Você acha que cabe pela tua experiência com você mesmo? Dá pra dormir aqui, rapaz. Principalmente se você arranjar uma figura do meu tamanho, feminino, aqui. Não, mas isso aqui não cabe, não. Aqui não cabe. Eu apostaria que não. Será? Rio, nego, cabe? Eu tô achando que não vai caber também, não. Eu vou ter que enrolar igual aqui os tatuzinhos, né? Vai lá, tatu-bola. Tatu-bola. Vamos ver. Suspense. Rapaz, vai... Fica aí. Nossa! Meu Deus do céu! Ele cabe! Cara! Hein? Maravilhoso. Rapaz, por favor. Se tiver o espaço, é uma questão de saber administrar o corpo. Sabe que o Solimões... O Solimões ia ser muito legal pra trabalhar com o mágico, né? É. Como é que é? Pra trabalhar com o mágico. Ah, é? Pra oferecer? Cortar o meio. Eu tô entrando no meio, dentro de uma caixa dessa. Ah, é verdade. Perigo. Agora, no nosso carrinho. Liguei que correr. Esse aí é moleza, né? Mas será que ele alcança a emoção e encolhe a perninha? Ah, peraí. Mas ele viaja no avião. O problema do avião é que ele não consegue pôr o pé no chão. Vamos ver, vamos ver. Cabe ou não cabe? Peraí. Quem que botou o cinto? Vamos passear, vamos passear. Gostou do vídeo? Então compartilha ele aí. Passa pra frente porque tem muito mais aqui no canal do Pochá. Tem bastidores, tem os dias da gravação, tem esquete, tem de tudo. Fica ligado.